Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Lazely aqui no canal Todas Geek pra falar de reality show. E quando eu falo de reality show, vocês já sabem, né? Listem aqui na mão porque estamos falando dos quatro primeiros episódios de The Circle, quarta temporada. Já estamos na quarta temporada desse reality show. E eu gosto de falar porque cada temporada vem participantes novos, novos catfishes. Então eu estou aqui pra falar de tudo. Tudo que aconteceu, análise estratégia de jogo até o quarto episódio, obviamente, porque semana que vem vai sair mais. Então se inscreve no canal. Eu não falo só de reality show, eu falo sobre filmes, séries. Comenta aqui embaixo qual foi seu participante preferido. Está torcendo já por alguém? Comenta aqui embaixo. Temos grandes surpresas, participações especiais. Dá o seu like no vídeo e bora falar de The Circle. Bom, primeiramente eu já vou começar falando dos participantes. Eu coloquei aqui o primeiro que é o Bru. O Bru ele está sendo ele mesmo, mas eu sinto ainda que ele é muito, sabe? Nem lá em cima, nem lá embaixo. Isso é algo bom estrategicamente, mas ao mesmo tempo o favoritismo ele fica ali de lado. Então o Bru, ele é um cara, assim, pra mim ele é um dos padrõezinhos de todo reality show que tem que ter, sabe? Uma pessoa nem mais nem menos, mas ele está ali conquistando suas alianças e tals. Mas ele não tem ainda nenhuma estratégia de jogo. Eu não sinto isso nele. Pode ser que mude a partir do quinto episódio. E tem muita coisa ainda pra eu falar. Calma que o vídeo ainda só está começando. Segundo, é a Yuling. Eu acho ela com a personalidade toda incrível, sabe? Ela tem a cultura dela, ela tem os gostos dela. E ao mesmo tempo eu acho que ela é uma participante que ela não vai dar muita estratégia. Mas ao mesmo tempo ela é esperta. Ela já está ali olhando as pessoas. Está aberta pra ter um tipo de relacionamento entre atos. Para poder se dar bem no jogo. Porque a questão de The Circle é você conseguir suas alianças. Ficar entre os primeiros lugares. E não sair das colocações. Então isso que é o bacana. Já estamos na quarta temporada de The Circle. Então pra você que já está aqui. Obviamente que você deve ter assistido a primeira temporada. A segunda, a terceira. Até o The Circle Brasil, ok? Então eu acho que essa é a mais da Yuling, sabe? Depois nós temos a Alissa. De persona, acho que eu não gosto muito dela assim. No sentido, nossa, minha favorita. Mas ela está sendo ela mesma. Eu particularmente, gente. Eu torço um pouco mais para os Catfishers. Você que assistiu The Circle França. Vai entender do que eu estou falando. Porque são momentos hilários do que aconteceu no The Circle França. E eu acho que falta um pouquinho mais assim nesses outros, nessas outras edições. E é legal que cada temporada, cada país também, cada edição tem uma dinâmica diferente. E aqui no primeiro episódio eu já estava assim. Ah, beleza, legal esse povo aí e tal. Mas depois foi chegando um momento muito esperado que eu já comento já já com vocês. A Alissa, ela tem um perfil que é super normal. Ela não tem um quesinho a mais para a gente gostar assim. No sentido, meu Deus, maravilhosa. Também está com alianças fracas ainda, tá? Lembrando que acho que se classificar no meio, eu acho que no começo ajuda bastante. Vamos então para o Frank. O Frank, eu acho que ele é uma das personalidades super espertas. Eu adoro ele, não é à toa que ele ficou entre os influencers. Eu acho que se eu estivesse ali no The Circle, eu ia colocar ele como meu primeiro ali influencer. Então, ele é inteligente, ele usa as estratégias, ele tem uma percepção muito boa. Ele teve um grande poder agora nesses primeiros episódios. Que no caso foi colocar o Jared, que é o próximo participante. Já já vou comentar também. E o Frank, cara, ele é inteligentíssimo. Ficou entre o primeiro dos primeiros. Tem suas alianças, sabe conversar, sabe guardar suas estratégias. Isso é muito bom no The Circle. Mas, óbvio que ele vai ficar um pouco visado para a próxima etapa, né? Para o próximo round. Porque, provavelmente, a galera não vai, óbvio, colocar ele logo no primeiro lugar de novo, né? Isso é um pouquinho mais difícil de acontecer. Bora então para a Chrissa. A Chrissa, ela é uma pessoa que eu gosto da personalidade dela. Eu acho que eu ia ser uma das primeiras a puxar conversa com ela. O problema dela é que ela está com as alianças, mas, ao mesmo tempo, ela quer ficar caçando catfishes. E agora, vou abrir um parênteses aqui para vocês. Porque, para mim, legal. Quer caçar os catfishes? Caça. Mas, a ideia do The Circle é você ficar até o final. Eu faria aliança independentemente de quem são os catfishes. Ah, beleza. Aquele fulano é catfish? Catfish? Ok. Vamos fazer aliança e vamos se segurar lá na frente? Porque eu acho que a graça, depois, é você descobrir que tem catfish ali no final. Mesmo que você esteja ali na final. Então, eu acho que é muito legal, sabe? Para o jogador que faz um catfish, é muito interessante. Porque eu acho que a cabeça frita ainda mais. A gente vai entrar agora, então, nos catfishes. No caso, o primeiro aqui é a Parker, que fez e jogou como o Paul. O Paul é o pai dela. A questão, para mim, é que ela escolheu a pessoa errada para ser catfish. Porque o pai, ele tem muita cara de novo. Então, ela colocou a idade dele como 56 anos. Mas, ele tem cara de 56 anos. Tipo, estava muito óbvio. As fotos que ela escolheu estavam, assim, muito too much. Então, isso é um perigo, né? Para você que é um catfish. E ela tentou colocar as verdadeiras coisas do pai. Eu acho que quando você vai para um catfish, você monta uma persona. Mesmo que você conheça o pai e tal, muita gente pode desconfiar. Às vezes, o pai dela realmente é super legal, assim, maravilhoso. Mas, tem coisas que, meu, você precisa montar. Ainda mais que essa pessoa não é você. Então, foi muito fácil. Por isso que ela foi eliminada logo no primeiro ciclo aí de The Circle. Então, fica aí, né? Ela foi visitar a Carol, que é o próximo agora. E, na verdade, que é o John. O John é um catfish que está fazendo a Carol, que é a mamãezona, né? Sempre vai colar um pouquinho desse negócio de mamãezona, vovozão aí da turma. E, aqui, no caso do John, o John, ele está fazendo muito bem o papel aí da Carol. O problema é que ele foi visitado pela Parker. E a Parker pegou e falou no final para todo mundo, né? No vídeo, quando depois aparece. Ela pega e fala assim, ai, tomem cuidado, não confiem em todo mundo. Ou seja, ela foi visitar a Carol. Dá para entender que ela é uma catfish. Então, aqui, o John, ele está um pouquinho entre a cruz e a espada por conta dessa visita da Parker. Mas, ao mesmo tempo, ele está jogando bem como catfish. Aí, eu acho muito, muito, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Vamos, então, para os próximos dois participantes que entraram juntos. Que é o Alex e a Rachel. Lembrando que o Alex entrou como catfish e está jogando como Nathan. Que é um menino de 22 anos, acabou de se formar. Não sei se esse papel sustenta aí muito. Mas, ele mandou bem. Eu acho que a personalidade dele é um pouco... Combina bastante com esse catfish. Por isso que ficou lá conversando com a Yuling, né? Então, essa conversa aí entre ele e o Yuling já deixou um pouquinho de lado de que ele seria um catfish. Então, isso ajudou muito ele. E eu acho que ele vai ainda um pouquinho mais para frente entre esses participantes. Já a Rachel se queimou. Porque, olha só, já vamos entrar falando sobre Jared. Galera, Spice Girls estão jogando aqui em The Circle. E isso é um elemento especial. Porque, no último The Circle que teve, se não me engano, foi, acho que, uma das pessoas bem próximas de um dos participantes do NSYNC. Então, ela fez isso, mas entrou como jogador e tal. O problema é que não tinha benefício nenhum. Mas, agora, com a Mel B e também a Emma, as participantes de Spice Girls, agora ela tem, na verdade, um poder. Mas, na verdade, com a entrada delas, elas puderam ter a chance de fazer os participantes aumentarem esse prêmio em 50 mil dólares. Então, esse jogo ficou muito mais interessante. Porque, agora, inclusive, parou aí na quarta, no quarto episódio, que não sei se vai dar certo essa estratégia dela. Se a maioria for enganada, eles aumentam o prêmio, né? Elas conseguiram enganar todo mundo e aumentou o prêmio geral. Então, todo mundo sabe que tem Spice Girls. Teve um joguinho de Spice Girls, que a Rachel aí ficou aí na encruzilhada, porque ela falou que ela era fã de Spice Girls e errou uma pergunta muito importante sobre a Girl Band, né? Então, eu queria muito, de verdade, que elas conseguissem aumentar esse prêmio. Então, ficou assim, terminou o quarto episódio, faltando aí, acho que, uma pessoa pra decidir se eles acham, acertam quem é o Catfish. Se é o Jared, ou se é a Rachel, se é a Lisa. E olha que as meninas jogaram bem. Eu achei que elas jogaram muito, muito, muito bem. Vamos ver aí, semana que vem, se elas conseguiram enganar ou não. Então, comenta aqui embaixo, vocês acham que a Mel B e a Ema conseguiram enganar a galera do The Circle? Comenta aqui embaixo e comenta qual o seu favorito também. Tô bem ansiosa, gostei dessa dinâmica nova, porque isso não tinha ainda acontecido em nenhuma das edições. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando desses episódios. Semana que vem tem mais. Se esse vídeo for bom, eu vou comentando também aqui sobre The Circle. Episódio, acho que vai sair 5, 6, 7 e 8, tá bom? Se inscreve no canal, lembrando que tem vídeo aqui de segunda a sexta. Às vezes, tem dia que eu posto mais de um vídeo, tá bom? Então, se inscreve, dá o seu like e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.